Oi gente, eu tô aqui na joalheria, né, bijuteria, aqui estou comprando esse anel lindo, maravilhoso, eu gostei dele Eu vou levar esse anel e depois eu vou levar outros trincos aqui, eu também Ai que lindo esse aqui, nossa maravilhoso, deixa eu colocar ele aqui pra mim ver Como é que você chama? Fernanda Fernanda, olha que lindo Quanto que é esse aqui, Fernanda? Esse é 20 Isso Ok, eu vou levar esse brinquinho, então, quanto que é esse brinquinho que você falou? O brinquinho é 20 20 reais Ok Mas eu estive lá em São Paulo, na rodoviária, no station booth, eu compro assim É isso Ok Pronto, eu lembro que tem que só o mate, sim Obrigada Deu?